Na primeira leitura de hoje, Pedro começa enfatizando a importância da humildade entre os líderes e membros da comunidade cristã. Ele ressalta que Deus resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes. Pedro incentiva todos a se humilharem diante de Deus, confiando em sua provisão e cuidado. Além disso, Pedro encoraja os crentes a lançarem suas ansiedades sobre Deus, porque ele se importa com eles. Ele os lembra de permanecerem sóbrios e vigilantes, especialmente contra as artimanhas do diabo, que está constantemente buscando enfraquecer a fé dos cristãos. Pedro também compartilha uma mensagem de esperança, prometendo que Deus irá fortalecê-los e aperfeiçoá-lo, mesmo diante das dificuldades e sofrimentos que enfrentam. Ele exorta os crentes a permanecerem firmes na fé, confiando na fidelidade de Deus. Por fim, Pedro envia saudações e encorajamento, lembrando aos crentes para permanecerem na verdadeira graça de Deus e para se apoiarem mutuamente com amor e paz em Cristo. A passagem do Evangelho de Marcos de hoje é conhecida como a Grande Comissão. Nela, Jesus instrui seus discípulos a irem por todo o mundo e pregarem o Evangelho a todas as criaturas. Ele enfatiza a importância da fé em Cristo para a salvação, declarando que aqueles que creem são batizados e serão salvos, enquanto os que não creem serão condenados. Jesus também promete que sinais seguirão aqueles que creem, incluindo a capacidade de expulsar demônios, falar em novas línguas, lidar com situações perigosas sem serem prejudicados e curar os enfermos. Esses sinais confirmam a autenticidade da mensagem e demonstram o poder de Deus operando por meio dos crentes. A passagem também relata a ascensão de Jesus ao céu, onde ele é recebido e senta-se à direita de Deus. Isso confirma a autoridade e a posição divina de Jesus. Após a ascensão de Jesus, os discípulos obedecem ao seu mandamento e saem pregando por todas as partes. Eles são acompanhados pelo Senhor, e os sinais prometidos por Jesus os acompanham, confirmando a veracidade da mensagem que pregavam. Essa passagem ressalta a importância da missão da igreja de proclamar o Evangelho a todas as pessoas e demonstra o poder de Deus agindo por meio daqueles que creem em Jesus.